Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Sora Dungeon e hoje nós vamos, bom, tentar passar a dimensão 7. Eu atualizei o jogo, o que é isso aqui? Comprar tampinho, não entendi. Por que aparece esse maisinho aqui? Conjunto inicial, não quero conjunto nada na verdade, né? Demorou um pouco para o vídeo sair, na verdade assim, eu já tinha chegado nesse, basicamente nos últimos 10 níveis dessa dimensão, há uns, sei lá, vou lançar esse vídeo sábado, uns 4, 5 dias atrás, só que eu tinha que fazer outras coisas, então não tive tempo para fazer, para trazer o vídeo, tá? Então vamos lá, basicamente, basicamente, deixa eu ver uma coisa, item de nível. Ahn, olha, isso aqui, ele nem deveria estar assim, né? Mas tudo bem. Bom, vamos ver como é que é o último nível e vamos ver como que nós vamos derrotá-lo, né? Eu tenho créditos de máximo disponível e provavelmente eu tenho mais de 2.880 disponíveis também. Mas assim, dependendo de como for, né? Eu posso usar esses 870 créditos aí para, é, 800 vírgula, né? Esses 5.000 créditos aí para poder avançar um pouco e podemos, e vencermos aí as dimensões. O pessoal me falou que a dimensão 8, 9 é difícil e tal, não tem problema. Vamos ver a maneira correta aqui e eu mostro, tá? Ah, mas é que eu já passei. Não, legal, cara, mas tem gente que não. Então é aquele negócio. Nós vamos aprendendo progressivamente mostrar para todo mundo como deve ser feito, beleza? Ou o que pode ser feito, né? Aqui eu coloco 2 healers, como eu disse para vocês. Eu acho a melhor maneira possível, sinceramente. A cura em área delas consegue curar todo mundo até um nível que você consegue tomar uns 150, 200 de dano. Então, 2 healers eu acho ideal. Sem falar que o MP acaba, né? Erro? Como que errou a magia? Ah, 83, veneno. Sem falar que essa regeneração, eu não sei a cada quanto tempo, porque não parece ser por turno, ela é extremamente importante, tá? E para vocês terem uma ideia, depois que eu terminei o vídeo, eu só deixei rolando. Aí eu fui tipo até o 500. Aí eu peguei, reiniciei e deixei rolando no celular de novo. Aí quando eu fui ver, 690. Então eu falei, ué, não, deixa eu parar, calma aí, né? Vamos contratar você. Podemos fazer a sua primeira análise de desempenho? Aí eu falei, não, peraí, eu preciso passar os 700, vamos ver. Já veio isso no telefone, cara. É só discar. Ó, tá bom. É só discar. Só tem o problema, ela não curou. Ataque grupo. É esse aqui? É, cura em grupo. Pronto. Cara, esse é só discar. Provavelmente... Ele tem mecânica. Provavelmente ele tem mecânica. Vamos ter que demitir você. Ué? É isso? Eu acho que não, né? Provavelmente eu falei. Ó, armadura demoníaca. O... Não, 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 não. Eu falei. Ah, peraí, é que travou a tela aí. Calma aí. Ué? Infelizmente não encontramos nenhum cargo para você aqui na DL Industries. Estamos passando por algumas reestruturações. Então o cenário corporativo anda meio tumultuado. Infelizmente não temos nenhuma vaga no momento. Vamos manter todas as suas informações registradas e qualquer coisa a gente liga, tá? Boa, lá, 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 lá. É só isso? Ô, louco. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos pegar esse grupo, vamos pegar esse aqui, esse aqui, Tiff, Healer e Sol da Junk. Certo? Vamos ver até onde a gente chega. Porque é o seguinte, o problema é falta de mana também, tá? 400, 500, 600. Ah, subiu de nível. Então, eu vou usar um pouco de crédito porque eu não tenho, quer dizer, porque eu tenho muito acumulado, tá? Aí deve ser bem difícil fazer eles chegarem no 50, realmente. Tá ganhando 106 de essência, cara. 106 de essência é... É claro que é o seguinte, ao invés de você também resetar as dimensões, você pode continuar indo para poder ver até onde o máximo que você chega. Mas eu acho o lado. Eu não acho... Não, o lado não, nada a ver. Eu não acho necessário. Você não ganha tanta coisa assim, não. Opa, 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 opa. Uau! Caramba, que missão difícil, cara. Então, esse conjunto aqui, eu vi que ele é muito bom. Bom, ele não é o mais rápido, quando você está subindo os andares, porque eles ficam usando muitas magias. Só que é o seguinte, qual é o problema? É a vida acabar e a mana também. Então, quando a mana da maga, da reader, acaba, ele... Ela para de curar e você não tem mais rio constante, a não ser que você encontre uma fada de cura. Só que com a regeneração, isso muda, certo? Tá, só que aí tem outro problema, né? Quando uma regeneração não é o suficiente e a mana dela acaba, aí você tem outra healer para curar, entendeu? Por isso que eu acho que duas healers é melhor que apenas uma. 600 milhões, isso é doido. Ah, vou comprar aqui. Bom, então vamos resetar. Não, não, não. Bora lá. Eu pensei que ia ser mais difícil. Aí você vai falar assim, ah não, mas é porque essa é a dimensão 7. Na verdade é a 8 e a 9 que é mais difícil. Não, tudo bem, mas, né? Muitas pessoas me perguntam se eu me considero benevolente, malévolo ou apenas neutro. Eu gosto de pensar que sou neutro com um toque de maldade. E se fosse mal, você acha que eu diria você? É verdade, né? Desculpe, não ligue para isso. O que significa que a próxima pergunta será, por que deixar o mal transparecer? Não é tão simples, claro. Primeiro, há um monte de maldade por aí. Você não faz ideia. Eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas não em todos. E digo mais, o universo tem um jeito de se equilibrar com o tempo. Acho que você vai ver isso em breve. Se o universo não se sustenta sem ajuda, talvez a destruição seja a melhor coisa a fazer, não? Eu não posso começar um novo na hora que quiser, tá? O que eu mais tenho é tempo. Só para constar, eu espero que não chegue a esse ponto. Eu gosto muito dessas conversas. Vamos terminar deixando uma sensação positiva, sim? Mais uma relíquia saindo. Não necessariamente precisa ser destruída, né? Dano crítico... Opa! Impulso para ataques físicos. Impulso para ataques físicos? Impulso? Como assim? Agora o seu destino se aproxima. Nós nos encontraremos de novo. Como assim impulso para... Não tem sentido. Deve ser a tradução, cara. Não, ainda não me expulsaram. Lamento. Você vai ter que ver com seus próprios olhos. Deixe-me contar a história por trás. Tem esse cara, certo? Ele se chama Senhor da Luz. Muito nobre. Mas ele comanda uma masmorra lotada de monstros terríveis e armadilhas perigosas. Ah, não é tão assim. Acontece que ele é o último na linhagem dos senhores sobrios. E por isso a masmorra ficou sob seu comando. Parece que ele não tem nenhum interesse em maldades. Até é corroído pela culpa de carregar um legado tão sombrio. Drama familiar. Conflito interno. E eu achava que tinha problemas. Como daquela vez que transformei uma masmorra inteira em um prédio de escritórios. E eu fingia que as criaturas lá dentro eram meus empregados. Será que isso foi o sonho que eu tive? Enfim. Vai ver o que há com esse homem. Depois eu conto os detalhes. Absolutamente nada. Gostei. Boas vindas, viajante. Meu nome é Vervin. E infelizmente estamos numa terra de turbulências. Nosso Senhor Sobrio Residente é na verdade o Senhor da Luz. Se é que dá pra acreditar nisso. Muitos não entendem que a presença de um Senhor Sobrio é crucial para a disseminação de uma dimensão. Nem tanto para as sombras. Nem tanto para a luz. Como dizem. Como eu digo, pelo menos. E se, num átimo de consciência, nosso generoso Senhor Supremo liberta os habitantes da masmorra de sua prisão. Não vai ser nada bom. Posso lhe dizer. Faça ali uma visita se quiser. Mas não acho que vai ajudar muito. Beleza. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Então vamos pegar o de sempre. Eu quero Healer. Eu quero Cheap e... É só, basicamente. A Fox, mas e o... E o minerador? Então, como eu disse, não é tão útil assim, né? Talvez no long run, mas agora não é tão útil. Ah, eu deveria ter feito a relíquia lá, né? De mais esse... Não, 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 não. Esquece. 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 Eu esqueci. Eu esqueci. Ele vai pegar a... Ah, peraí. Pelo amor de Deus, não me baixe esse TikTok. É... Aqui, a relíquia. Eu esqueci. Não, eu não quero. Que porcaria de pacote. Nossa, 2% de... Gente, é muita coisa. É muita coisa. Ela tem nível máximo? É, mas aí... Ah, não. Mas eu só quero rir, gente. Desculpa. Nível máximo... Eeeh! Antes não tinha nível máximo essas coisas não, fera. Eeeh, sei lá, viu? Agora sim, agora podemos ir É, tá, 2% é 2% 2% de 2 Vamos lá, vamos lá 2% de 2 é quanto? É uma bosta, mas tudo bem Ah, mas lá no long run Quando você matar, ganhar, sei lá Seus Suas 200 essências, aí virar 2% Aí você vai ganhar 202 essências Meu Deus do céu, 204 essências É, fazer o que? Bom, como eu havia dito Não tem muito o que falar Deixa eu ver antes de pausar até chegar ao nível 100 Pra ver se tem diálogo, porque eu acho que não vai ter Bom O jogo é naquelas Né? Ele é divertido Do jeito dele Eu acho que ele é legal Como eu havia dito, talvez tenha alguma certa Mecânica mais pra frente, talvez não Não sei Se ele for Se o endgame dele for a mesma Coisa Que o primeiro É Sei lá Sei lá Não sei Ele tem que ser alguma coisa a mais, sabe? Eu creio que tenha Porque senão É O primeiro já tava aí Quando você tem um jogo lançado Que é a mesma coisa do que lançou anos depois Não é muito legal, né? Então sei lá Tem que haver uma diferenciazinha Entre as versões lançadas, né? Mas tudo bem Vou chegar até o 100 E já volto Um momentinho Opa Boas vidas ao meu castelo, amigos Espero que não tenha sido difícil chegar até aqui Eu sou o senhor da luz E meu desejo profundo É que todos os que passem por este reino Sintam-se abraçados e aceitos Lindas palavras para alguém Que tenha uma masmorra maléfica Eu sei Meus pais iriam me matar Ou a pena que estejam mortos É meio estranho falar assim Mas eles foram bem cruéis, tá? Por falar em coisas antigas Vocês vieram aqui para lutar? Não é meu método preferido de combate Mas compreendo que Seja ainda um costume Eu queria acabar com isso Mas essas coisas levam tempo Suponho que ainda haja honra Em um embate Puro e simples Vejo vocês no nível 800 Basicamente é só isso Né? Aliás, olha aqui a vida embaixo Da... Dos monstros aqui É, isso ajuda bastante, né? O legal desse jogo O ótimo, maravilhoso Desse jogo É que basicamente Você não precisa Pagar para jogar Não, não, não Não precisa pagar para jogar E não precisa É gastar nada basicamente, né? Não tem sentido algum É... O pessoal falou assim Ah, eu queria comprar isso e isso Cara Não vale... Perdão Não vale a pena você comprar sodas A única coisa que vale a pena você comprar Talvez E olhe lá É aceleração de tempo Só O resto Se você quiser investir no jogo Faça o seguinte Compre tampinhas Quando o dólar baixar, tá? É, compre tampinhas E guarde Ah, mas por quê? Porque aquela relíquia É extremamente cara E difícil de passar Você vai lá E compra níveis para ela Não tem outro sentido Não tem outro... É... Só cinquenta? Não tem outra coisa que é válida Não tem, não tem Desculpa Não tem Não tem Quer ver? Vamos lá Vamos lá Ok, ok Nossa, olha Mais estranho Uau, meu Deus do céu Cara, é muita coisa Ah, peraí Tá carregando Ele trava isso e aquilo Então, qual é a dele? O que ele disse? Ele está muito transtornado? Hein? Você está dizendo que ele é uma pessoa boa Numa situação ruim? Ai, que chato Aonde ele acha que vai chegar Com essa atitude de ser legal? Foi um prazer conhecer você pessoalmente Aceite este presente Como símbolo de nossa amizade Ah, ok Então Olha aqui Se você pegar as melhorias Tá bom Custa seiscentos milhões Mas cara Besteira Isso aqui Besteira Isso aqui Besteira Se é cem 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 É muito tranquilo Isso aqui Mais Isso aqui Nossa Mais besteira ainda Sabe o que é só você fazer? Não comprar os refris que você não vai usar Simples É muito simples É, eu não estou falando para vocês Perdão Não estou falando para vocês Não ajudarem o desenvolvedor Tá Isso aqui Por que que é besteira comprar? Porque isso aqui Você vai liberar com ouro Muito fácil Isso aqui seria assim Ah, você quer Você quer um avanço Desde a dimensão 1 Até a máxima Sem precisar comprar Isso e aquilo Aí você compra isso Mas não precisa A personalização de taberna Eu acho que você não pode É Você não pode fazer isso aqui Porque ele é de acordo com Ah, pode sim Aqui ó Isso aqui Se você quiser fazer Tudo bem Mas assim Não Vai mudar nada Né? Vai mudar nada Né? Eu mesmo assim Não me importo Né? Mas assim Vamos lá Aí aqui nós temos o grupo É que está muito caro Tá? Mas sem anúncios obrigatórios É o que custa 600 milhões Sem banners Sei lá Ah, no celular aparece Negócio de ad lá Eu não lembro 10% de ouro da masmorra Mais uma recompensa de reabastecimento 5 mil de ouro Gente, 5 mil de ouro 5 mil de ouro Se for no No começo de cada dimensão Beleza Mas assim Vai ficar inútil E sem tampinhas É besteira É completamente besteira Entendeu? Aí Comprar tampinhas Essa aqui ó 500 tampinhas 22 reais Tá muito caro isso aqui Se tivesse 13 reais Beleza Vai estar muito caro É Mas o que vale a pena Comprar é tampinha É todos os 10 mascotes Mas Mas as que serão lançadas No futuro Mas sem tampinhas Talvez Esse aqui seja útil De novo Eu não estou falando Para você Ah Eu não estou falando Para você Não ajudar o desenvolvedor Eu só estou falando Que tem coisa Que vale a pena Tem coisa que não Ó Por exemplo 500k 1 milhão 1 milhão Eu já poderia ter Comprar 1 milhão É besteira Besteira Você pode comprar Isso aqui Desde o começo Do jogo Você pode fazer Tudo desde o começo Do jogo Mas é besteira É besteira E outra Esse reabastecimento Assim Não vale Não vale Não vale Então Por que que eu falo Guarda dinheiro E se vocês querem Realmente investir Que eu recomendo Vocês darem suporte Para o desenvolvedor Compre tampinhas Por que? Porque quando chegar aqui Sei lá O nível máximo Cadê? Nível máximo Quando você chegar ali Na 80 E não conseguir O valor De essências Para poder upar Você vai lá E puff Mais 5 níveis Custa 100 de tampinhas Com 500 tampinhas Você consegue 25 níveis Em uma relíquia Entendeu? Então ajuda muito Ah esse aqui É lá no nível 100 Beleza Ah mas esse aqui Tá muito caro Você vai lá Pá Nível fácil Aqui estamos Nível 26 Eu basicamente Com 500 500 tampinhas Que custam 22 reais Eu consigo dobrar O nosso ataque Entendeu? Então certas coisas Valem Certas coisas não Tá? Então é isso Eu vou deixar esse vídeo Por aqui Eu vou tentar fazer Com que o próximo Não demore muito Uns 2, 3 dias No máximo Tá? Então muito obrigado A todos por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões Curtida, compartilhada A inscrição do canal Fica a cargo de vocês Deixem nos comentários Que vocês acham E vejo vocês Nos próximos vídeos Até a próxima E vejo vocês